DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de teto, hipnô, ele pê, picô de papi, ele pê, hipnô, ele pê, picô de papi. DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de teto, hipnô, ele pê, picô de papi, ele pê, hipnô, ele pê, picô de papi. DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de teto, hipnô, ele pê, picô de papi, ele pê, hipnô, ele pê, picô de papi. DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de teto, hipnô, ele pê, picô de papi, ele pê, hipnô, ele pê, picô de papi. DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de teto, hipnô, ele pê, picô de papi, ele pê, hipnô, ele pê, picô de papi. DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de teto, hipnô, ele pê, picô de papi, ele pê, picô de papi.